Agora sim, a casa mais fashion do Brasil tá de volta. O nosso assunto é fila anda. Gente, será que anda mesmo? Me diz aí, como que se faz pra se recuperar de um fim de relacionamento e aí pensar num momento X e preciso fazer a fila andar? Eu acho que as minhas atitudes é o que mostra. Porque também não fecha a porta, né? Pode ser que depois tem a mulher e eu falo, oi, tudo bem? Então, tipo, eu nunca fecho a porta, porque eu posso estar errado, né? É difícil o começo do fim de um relacionamento, vocês entendem, né? O começo do fim. O começo de um fim de... Nossa, é muito doido isso. É. Você toma uma atitude de mudar, né? Mudar. Mudar não é falar que tu muda. Falar e mudar, a gente muda horrores aqui no nosso programa. Por isso, Georgiana, nossa amiga, vem pra cá. Ela que é estilista, está vestindo as nossas gatas que mudam todo domingo. Cada look lindo. Conta um pouquinho da sua coleção pra gente. Essa coleção foi, nós esperamos, foi um passeio na Provence. Eu amo seda. Maravilhosa. E aqui está a nossa cartela de cores. Foi o rosa queimado, o azul. Gente, assim a fila anda rapidinho. Com essas meninas, é rapidinho. Tá, tão lindas. Agora, pra dar mais uma animada, swing aí com vocês. E se eu gostar, e aí, você me aceita, pra vida inteira. Já imaginei aqui, nosso apartamento, e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou. Que o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente do mundo. Isso é amor. Você sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente do mundo. Isso é amor. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Parece que a gente já tá dependente do mundo. Isso é amor. Amor, amor, amor. Você sorriu demais, gente. É muita energia, que coisa boa, né? E agora, eu tô aqui com o Rafa Mendonça e Cris Tamer. Tem umas frasezinhas bem básicas e chatas, gente. Que eu vou perguntar pra vocês. O que vocês acham? Vocês acham cafona ou não? Não é você, o problema sou eu. O que vocês acham disso? Nossa, essa é a clássica, né? Essa é a clássica. Alguém já usou isso? Quem nunca ouviu, né? Eu já ouvi. Pelo amor de... Ah, Rafa. Eu também já, gente. Mas eu usei de verdade, sabia? Eu já jura, meu Deus do céu. Porque o problema era eu. Era mesmo? Claro. Tá bom, tem mais uma. E essa outra aqui, ó. Você é muito bom pra mim, não te mereço. Ah, gente, quem fala isso? Não. Não dá, né? Essa autoestima é muito baixa, né? Muito baixa. Não, mas eu acho que às vezes nem é questão de autoestima. Às vezes eu acho que a pessoa não sabe o que fazer. Eu acho que às vezes ela fala muito mais por uma questão de cuidado do que por ela acreditar que ela realmente não merece, né? Essas frasezinhas são muito boas, sabe? O Anderson responde é porque ele é polêmico. Lá vem ele. Vem cá, Anderson. Não é muito boa no programa, não. Quando é que vocês têm a sacada de tipo, putz, eu preciso andar, fila andar, preciso fazer essa fila andar. Quando é que vocês têm esse time? Acho que chega um momento que não tá mais feliz pra chegar a esse ponto, muito melhor falar não dá mais, segue a tua vida, porque tu tá segurando a outra pessoa de ser feliz também, né? Mas existe uma técnica pra isso? Existe uma hashtag tipo, vou mostrar pra ele que agora a fila tá andando, vou postar ou só pra dar uma dorzinha de perceber? Ah, eu acho que tem gente que faz isso. Existe, né? Mas é, mas não é. Ao Rafa. Tipo, eu faço. Eu faço isso aí, tipo, eu ponho a fila pra andar na hora. Eu tenho um botãozinho que eu dou um clique assim, tipo, interno, uma coisa minha. Mas eu não acho que a gente faz pra esfregar na cara do outro. Eu acho que é isso, é interno. Tipo, vamos reagir, não vou ficar nessa. É melhor terminar ou terminar com a gente? Terminar. Eu também acho que é terminar. Terminar é muito mais difícil. Porque tu fica, tu fica... Ah, meu Deus. Calma, gente, seguinte, vai mesmo, vai, leva ele, porque eu preciso conversar com os modelos. Alguma de vocês, quando, assim, quando vocês terminaram e a fila andou, vocês postaram já logo fotos na internet? Ah, gente, eu posto, hein? Doce, eu posto? Eu adoro. Adoro. Tem que postar, né? Tem que postar. Agora você tá livre, você tem que ir procurar, né? Acho que o primeiro passo é apagar todas as fotos, né? Paga por quê? Ah, apaga. De quem? De isso. É, eu nem posto. Não fica vendo. Já nem posta, começa aí a dica, gente, não posta. Economiza tempo. E vocês, hein, meninas? Acho que é só a gente postar mesmo foto, né? Postar, né? Já vai um textinho, uma área ali, né? Anunciante. Não tem que fazer andar, tem que fazer andar mesmo. Aí vocês sabem de algum babado, de algum famoso que terminou, que afilandou? Vocês ficaram assim, ah, que legal, ainda bem que terminou, não fazia, não tinha nada a ver esse casal? É, não, fiquei... Quem? Fiquei super decepcionada, até sofri um pouco com o Fashima Bernardes e o William Bonner. Jura? Ah, eu pensei nisso. Era um casal, era um casal modelo que a gente cresceu vendo na televisão. Eu, comendo. João, você que é um gatinho, a fila pra você anda rápido, demora? Já andou por WhatsApp, Instagram, posts, como é que é? Ah, acho que a rede social ajuda, pode atrapalhar também. É, atrapalhar por quê? Ah, ciúme, muitas coisas. Acho que ultimamente pra mim, pelo menos, é flatulhar mais. É? Você já deu algum fora em alguém por aplicativo ou por post? Por aplicativo todo dia, toda hora. Toda hora, adoro. Eu acho que hoje em dia, estar solteiro é uma opção. Existe todo dia a busca do próximo, né? Então, acho que essa coisa da fila sempre vai andar. Você se sente pronto pra esse momento. Se você tá bem, toma em frente, né? Às vezes o relacionamento acaba com a carreira, né? É. Você teve vários casos assim. Então, a gente fica preocupado. Mas eu acho que tem que andar mesmo. Tem que andar. Tem que ter amor próprio, como eles falaram. É. E a questão de ter a opção de querer ficar sozinho também. Por isso que eu vou perguntar se os nossos novinhos ali nos traz, nossos taxis internacionais, né? E aí, vocês têm algum sinal pra mostrar pra menina, tipo, ela rodou, afilandou? Parar de mandar mensagem por um tempo é um sinal grande. Ah, mas tem uma... O que que faz a fila andar? A menina ser muito ciumenta? Também incomoda? Atrapalha? Bastante. Porque vocês são bonitos, jovens, né? Às vezes as meninas não sabem. Falta de confiança. Falta de confiança. E você? É, às vezes fica meio chato, né? Ficar... Tu prefere mandar uma mensagem falando, ah, queria... É, mais fácil falar, não dá, não dá pra rolar mais, não rola, então é mais fácil falar e às vezes também a menina fica assistindo muito, ficava ficando chata. Fui tira. É melhor dar um sinal pra acabar de um ver. Que sinal seria esse? Alguma mensagem, tipo, não quero mais. Então, vamos lá, vamos continuar. Alegria solta aqui no nosso palco. É isso daí. Com vocês, vinga aí. Veio na maldade, com vontade, chego e foge em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente pode se encontrar de novo. Prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente pode se encontrar de novo. Na maldade, com vontade, chego e foge em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. A gente preparou um vídeo especialmente pra vocês, então olha só, roda aí. Oi, Renata. Acabei de chegar aqui na casa do Gilberto Miranda e daqui a pouco eu vou conhecer o Combo. Pelo nome você já deve imaginar o que pode ser, né? Eu tô me divertindo aqui, porque o Combo se apaixonou pela Júlia e não quer deixar ninguém da equipe chegar perto, viu, Renata? Então, cada vez que ele vê um homem passando de um lado ou do outro, ele começa a querer intimidar as pessoas e mostra os dentes. Mas a Júlia também tava um pouco com medo no início, então. Eu tô, eu tava bem nervosa, quando ele subiu em mim, ele veio um susto. Eu pensei, meu Deus, tem um macaco nas minhas costas. Mas já tô me acostumando com a ideia, assim, né? Tá mais tranquila agora? Tá mais tranquila, ele é bem fofinho. Cata macaco no seu galho. Tem hora que ele mostra os dentes, assim, com quem diz, ah, eu vou te pegar. Exatamente. Mas na verdade, ó, tá vendo? Tá bom, tá bom, calmo, calmo, calmo. Calmo, calmo, calmo. Na verdade, o que ele quer é apenas se defender, entendeu? Ele não vai atacar ninguém. Que espécie de macaco que é esse? Ele vem da natureza? Ele é de qual região, assim, do mundo? É, veja, ele tem aqui no Brasil e tem algumas outras regiões também. É um macaco prego, né? Ele é chamado prego porque o pênis dele é um formatinho de prego. Mas a fêmea também tem, entendeu? Não é só uma, algo do macho, né? E tem aqui abundantemente no Brasil. Mas ele é um animal que você encontra em boa parte do mundo. Você viu no Piratas do Caribe? Ah, sim, é verdade. Tem um igualzinho no Piratas do Caribe. Ele já fez algum comercial? Já fez, já, vários comerciais. Já fez comercial de carro, já fez comercial de moda, já fez filme. Fez, inclusive, um filme que ele fez recentemente com a Tata Werneck, né? Que é o filme Toque. E fez, inclusive, alguns editoriais de moda também. Que legal. E quanto tempo ele vive, mais ou menos? Olha, esse... O Congo tá agora com cerca de nove pra dez anos, né? E ele vive em torno, mais ou menos, de sessenta anos de idade. O que ele gosta é de tomar leite no colinho. Mesmo que eles vão ganhando idade, né? Ele continua tomando leitinho dele diário. Ai, que fofo. Eu trouxe um presente pra ele. Ah, é? Porque eu não tinha certeza se ele ia querer, mas pelo jeito ele... Ah, gostou, meu amor? Gostou. A felicidade, que bonitinho. Pô, que delícia. Que delícia. Tem medo de curtir. E aí, como é que é a emoção de ver um Coati? Ai, eu também nunca tive isso de perto, assim. É? Muito legal. Muito, muito, muito legal. Coacoa, vem cá. Ó. Nossa, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Ai, muito legal. Tô muito emocionada de ver os bichos tão de perto, assim. Então, gente, adorei estar aqui com o Gilberto, com todos os animais. E eu queria te agradecer, realmente, por esse passeio. Foi incrível. Nós que agradecemos, Julia. Nós ficamos muito felizes com a tua visita, né? E ver que você ama os animais também. Isso é super importante. E essa é a mensagem que nós queremos deixar para as pessoas que estamos assistindo. É, gente. Quero ver fazer isso em casa. Uau. Ai, eu queria ter uma aulinha com ela. E você aí de casa, hein? Quer ter uma aulinha com ela também? Porque hoje vai ter a dança do ventre muito mais. Então, aguardem. Porque agora, vamos parar com a dancinha. Vamos logo para o nosso game. Preparem-se do lado de cá, nossas gatas. Julia, nossa líder. E quem é o líder do lado de cá? Joãozinho. Você é Joãozinho. Prepara aí, João. Preparado. Chegou o momento do nosso desafio da mexica. Aê! Vamos que vamos. Nossa animação hoje, tá que tá. Julia, quem você escolhe para a nossa prova da bexiga? Eu vou escolher a Micaela. E a Priscila. E a Priscila. E a Priscila. E a Priscila do lado de cá, João. Quem vai para a prova? Vai o Tiago. Tiago. Vai o Léo. Olha lá, Tiago. Aê! 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 Lembrando, vocês têm que estourar quatro bexigas. Nosso desafio da bexiga a partir de... Agora, vamos lá, Micaela. Vai, Ti. Aê! Vamos, vamos, vamos. Gente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem, Tiago. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Pra frente, Léo. De frente. Aê! Aê! Lindo demais. Vai, gente. A última. Cuidado aí, para não machucar. Corre! É o Bexiga. Beija! A bexiga tá valida. E aí, Tiago. Mão do bruxos, os gatos. Aê! Oi, Tiago. Valeu, Tiago. É isso aí, meninos. Meninas, preparem-se. Eles começaram com tudo com o pé direito. E agora, vamos. O primeiro oculto. Bárbara, claro. A Bárbara. A Bárbara, a Bárbara. Quem vai aí? Calma, gente. Vai lá, Vitor. Bárbara e Vitor, eu tenho um desafio musical para vocês dois. Prestem atenção. O cantor é MC Don Juan. A dica é Ô Novinha. Valendo! É isso. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o ponte da gente. Tá ótimo. É isso? É isso aí. É isso aí, Bárbara. Agora vamos ver se está correto a sua música. Vixe. MC Don Juan, pode vir. Aê, Yuri. Aê, Yuri. Porra, Yuri, não dá atenção, mano. Chama a história aí, por favor, mano. Aê, Yuri. Prolixa Maris. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no Elipa conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar no grau. Vinha aqui na favela. Pra sentar no grau. Oi, vinha aqui na favela. Então tu pega o telefone e bloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número. Então, pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de beijar a boca. Então, pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade. Então vai, então vai. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no Elipa conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar no grau. Vinha aqui na favela. Pra sentar no... Oi, vinha aqui na favela. Aê, Yuri. E não tu pega o telefone e bloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número. Então, pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Vou lhe dar uma vontade de beijar a boca. MC Don Juan. Show. Agora me fala. Ela cantou correto? Cantou correto. Ponto para as gatas. Aê. Agora você continua aqui do meu lado. Gente, seguinte. Agora eu vou fazer algumas perguntas. E essas primeiras perguntas é sobre o nosso MC Don Juan. Então, quem será o primeiro ao púlpito aí, preparados? Micaela. Ele vai dizer se está com alguém aqui. Micaela que entende. Eu acho que sou eu, Renatinha. Ok, você é. É porque ele entende tudo. Vamos lá. Primeira pergunta. Esperem o valendo. Prestem atenção. Na música O Novinha, o MC Don Juan conversa com o Yuri. Quem é o Yuri? A. O DJ que produziu a música. B. O irmão de Don Juan. Ou C. O brother da escola. Valendo. Micaela. Vamos, Mica. O DJ. E aí? Certo, o DJ. Bom dia. Aê, Yuri. Vamos, Mica. Renan, continua aí. Certo. Micaela também quer trocar? Quer manter? Quer trocar? Tem a Micaela. Ela é a rainha. Vamos trocar, então, uma aí. Troca aí, vai, gente. Nossa Amoela aqui agora. Vai, Sam. Chegamos. Vai, Digo. Eita, Digo. Vai, Digo. Segunda pergunta do nosso MC Don Juan. MC Don Juan começou no funk com 12 anos. Quantos anos ele tem? A, 16, B, 18 ou C, 20 anos? Valendo. Oh, meu Deus. Eu vou chutar, 16. 16? Acho que ela tá entre os milhões de seguidores lá. Ela tá sabendo tudo, hein? Certa resposta. Agora eu quero ver se ela realmente é fã. Porque essa última aqui é difícil. Mais uma pergunta. Prestem atenção. Quantos shows o nosso MC Don Juan faz em média por semana? A, 15, B, 25 ou C, 30 shows? Valendo. Meninos, finalmente. Quero ver, A, B ou C. 25. E aí, Don Juan? Acertou. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Calma aí que ainda não acabou. Tem mais um desafio musical especial pra você de casa. Especial pra gente aqui no palco também. O nosso cantor é MC Don Juan e a dica é lei do retorno. Valendo. Vou matar de ver e não ir. Vou te abandonar. Essa é a lei do retorno. Não adianta chorar. Agora te sei. Aí, Yuri. Aí, Yuri. Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela. Mas eu vou explicar o começo dessa história. Ó. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas com o tempo parei e fiz essa canção. Vou marcar, te ver e não ir. Vou te pegar e abandonar. Essa é a lei do retorno. Não adianta chorar. Vou marcar, te ver. Eu vou te pegar e abandonar. Essa é a lei do retorno. Não adianta chorar. Não adianta chorar, então pode ligar. Me empurrar. Se calma. Se calma. Quando não é passado a pátria cá. E essa é a lei do retorno. Muito obrigado. Tamo junto. MC do Rua. Obrigada. Obrigada, MC do Rua. Obrigado. Gente, essa música, o lançamento já tá bombando. Milhões de visualizações. Já tá indo pra 200 milhões já. 200 milhões. 160, 200 milhões. Meu Deus, isso é muito, gente. Não sei nem o que que é isso. Parabéns. Eu tava no primeiro mês, agora tá tudo bem. Parabéns, então. Pode esperar ali no cantinho. Tchau. E ver as nossas gatas, nossos gatos nesse vídeo. Valeu. Você é bonita, hein? Você é bonita, hein? Você é bonita, hein? Agora sim, vamos continuar nosso game. Nossa, rodada de quiz, né? Zé Cavallo. Você está animadinho, né? Ai, gente, adorei a participação aqui do MC do Rua. Daqui a pouquinho ele volta. Daqui a pouquinho ele volta pra encerrar o programa, dá mais uma animada. E agora quem está o púlpito? João, você? É eu. Você vai continuar aí ou alguém vai no seu lugar? Vou escolher o Wallace aqui, ó. Ok, Wallace, vai lá no púlpito. O púlpito, põe a nossa linda Priscila. Simbora. Priscila e Wallace, primeira pergunta pra vocês. Podem olhar um vídeo no telão? Essas lontras aí do vídeo estão tirando uma sonequinha. Qual é a curiosidade sobre esses bichos que aparecem nas imagens? A, elas conseguem fingir que estão dormindo. B, elas dormem de mãos dadas para não se separarem. Ou C, elas estão na verdade brincando de boiar. Valendo. C, é rápida. Gatíssima, Pri. A, B ou C, Pri? Eu acho que é A. Você acha que é A? Errou! Elas conseguem fingir que estão dormindo. Qual é a certa, então? Dê pra B. B, elas dormem de mãos dadas para se separarem. Como é que vocês tentarem ter certeza? Ponto dos gatos! É, eu não me encerroi! Monstro! Infelizmente, Priscila encerrou. Continua aí no púlpito. Ok. Que errando duas, a gente tem mais uma surpresa. Agora, quem vai? Próximo. Vai lá, vai Matheus aí, ó. Matheus. Então, vamos lá. Matheus e Priscila. Mais um vídeo no telão pra vocês. Esse bichinho aí é o rei da camuflagem nos oceanos. Qual é o nome dele? A, peixe-folha. B, camaleão marinho. Ou C, dragão do mar. Valendo! Fazer a mínima ideia. Não. O que que é? Camaleão. Camaleão. Camaleão marinho. Vocês chutaram porque faz sentido, né? Ele camufla. A resposta correta é... Dragão do mar, ponto pras gatas. Cara, você se deu mal. Fica aí. Continua aí. Sofia no púlpito. Vamos lá, gente. Mais uma imagem no telão pra vocês. Olha essa imagem aí, ó. Essa é a Maria Carey. Ela tem 47 anos e ela tá de topless na capa da revista Paper Magazine. A Jimmy Till, que carrega vários traumas dos tempos difíceis que ela passou até se tornar essa estrela que é hoje. Agora me diz. Ela é insegura e desconfiada e... O que será mais? A, tem baixa autoestima. B, tem síndrome do pânico. Ou C, é acumuladora. Valendo! Ah, ela vai errar. Ela vai errar. Eu acho que aí, letra A. Errou! Tem baixa autoestima, além de ser insegura e desconfiada? Eu acho que é. Acertou. Acertou. Não! 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 Resposta no telão. Acertou. Vai. Acerta a resposta. Olá, Acumis! Olá, Acumis! Olá, Acumis! Não pegou fogo! Amigo, você vai pro nosso castigo. Pode se preparar. Essa é a surpresinha que eu tinha pra vocês hoje. Quando erra duas vezes, você vai enxugar o gelo. Pode se preparar. Pode isso. Isso mesmo, você vai ficar enxugando o gelo ali, ó, tem um paninho, enxugue o gelo. Seguinte, vocês vão enxugar, enxugar. Boa sorte. Aí dentro tem uma surpresinha, hein? Tem um envelope, ele pode conter ou pontos ou até um castigo. Então fica aí, gente, tem uma surpresinha aí dentro de vocês. Fica aí, vamos lá, próximo no Pup, a Lani. E aí, quem vai do lado de que é, gato? Felipe? É o novato aqui, ó. Novato. É o Justin Bieber de cinco anos atrás. A Lani. Mas ele, meu nome é Felipe. Vamos lá. Preparados? Ai, gente, muito boa essa. Mais uma imagem no telão pra vocês. Essa daí, ó, é a Samile Bermanelli. Ela é modelo da Mega Moda, eu conheço muito bem, eu vi a Samile começando. E ela tá entre as maiores modelos negras da atualidade, segundo uma grande revista italiana de moda. E agora, a Samile vai fazer uma parte no seleto grupo que é... Opção A. Vai fazer desfile pro próximo Vitória Secrets Fashion Show. B. Ela vai atuar num filme da franquia Os Vingadores. Ou C. Vai fazer uma participação no próximo sucesso da Rihanna. Valendo! A, B ou C? A. A? Ela vai participar do desfile da Vitória Secrets? Será que é isso, gente? Com certeza. Certa resposta! É isso aí, gatíssima. Agora você, continuem aí, né? Você tá vendo, né? Errou duas vezes e vai pra lá. Mas antes, vamos chamar eles. Os nossos calouros agora no nosso palco. Então vamos lá, o nosso primeiro calouro é ele. Raiz Street. Yeah! Valendo! Uau! Porra! Veio mais um! B. Boys! Adoro! Adoro esse suspense. Que incrível, já gostei. Vish! Ai, adoro! Que incrível! Caraca! Já dei verdinho. Meio Mib, homens de preto. Oh, que legal! Que legal! E eu sou a quinta. Yeah! Uhul! Oh, 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 oh. Você é louco cachorro. Oh, 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 oh. Que música incrível! Adorei! E aí, galera? Positivo ou negativo? Eu gostei, gostei. Menino, vem pra cá, isso é incrível. Nossa, parabéns, vocês arrasaram. Nossa, adorei. Eu amei a música. É muito difícil fazer isso. Cansa? Pela sua respiração, sim, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho. E aí, gatos, vocês sabem que eles quem decidem, né? Positivo ou negativo? Gostei, gostei. Valeu, 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 valeu. E vocês aí, né? A gente também, adorei. Todas duraram. Então, isso significa que vocês estão classificados pra próxima fase. Show. Parabéns, rapaziada. E obrigada, gente. Arrançaram. Obrigada, obrigada. O Thiago, o Thiaguinho e a Bíblia. Esse é o bicho aí, né, dois? Eu vou pensando no próximo número. Uau, é demais. Eu amei. Continuando, quem vai ao púlpito agora, queridas? Quem será a próxima? Micaela? Micaela contra Felipe. Felipe errou, né? Então fica aí. Então vamos lá. Micaela e Felipe, mais uma imagem no telão pra vocês. Essa daí é a Anitta na gravação do seu novo funk, Vai Malandra. Ela está usando um biquíni de fita isolante que foi popularizado no Rio de Janeiro pela empreendedora Erika Martins. Por que a Erika criou esse biquíni? A. Por que os biquínis são muito caros? B. Para garantir a marquinha perfeita no bronze? Ou C. Para mostrar a sensualidade da mulher carioca? Valendo! A mulher! A mulher! Eu errei o lugar, Renata. Não, mas a gente bateu antes. Foi muito engraçado que a Micaela fez assim, ó. Ela não olhou pro botão, ela bateu. E aí, Fê, A, B ou C. Você que responde. Prazer, Felipe. Letra B. Letra B. Pra garantir a marquinha perfeita no bronzeado? Também não. Certa resposta. Ele se livrou de enxugar um gelo. Se livrou do castigo. Falando nisso, o outro tá lá cansado já. Ele tá suado, hein? Fica aí, problema dele. Não mandei errar. Acabou o programa, ele acaba. Mica, você continua. Já mira o botão aqui, ó. Já vou mirar aqui, ó. Próximo. Agora o Felipe. Felipe de novo. Agora tá certo. Gente, mais um Felipe? É muito Felipe na minha vida. Quantos Felipes na nossa vida? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Micaela e próximo Felipe. Imagens no telão pra vocês. Esse vídeo aí, ó, foi postado por David Brasil, que mostra um rolezinho no iate do Neymar no último final de semana de agosto. A embarcação leva o nome da mãe do craque. Qual é o nome do iate? A. Rafaela 96. B. Nadine 78. Ou C. Bruna 82. Valendo. Ai, vai. Ela vai errar. Olha a cara de seca. Eu acho que é a letra B, Renata. Eu vou chutar. Você acha que é a letra B? Nadine 78. É a mamãe dele, né? Você se livrou, Micaela? Certa respeito. Boa, Mica. Ponto para as gatíssimas. Agora, Fê, você mantém aí. Agora depende de você. Se você errar, você vai lá enxergar o gelinho também. Não, pode deixar. E a próxima, quem vai agora? Sílvia. Nossa top Sílvia contra o Felipe. Mas antes, mais um calouro para vocês. E agora, vem para cá, Beatriz. O palco é todo seu. Oi, gente. Tudo bem? Tudo e você? Tudo. Gostei de ser animada. Não sei. Já gostei dela já. O que você vai preparar para a gente? Eu vou cantar a Keou do Pabu Vittar. Mas é só um trechinho, né? Mas você sabe que eles que vão votar em você, né? Eu sei. Tá nervosa? Não, nervosa. Ah, então arrasa, amiga. O palco é todo seu. Muito obrigada. Bem-vinda e sucesso. Seu amor me pegou, se eu bateu tão forte com o meu amor. Canteou, me conteou. Foi a lona, foi a tona, foi queou. Prepara. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vi em defesa, o coração perdeu a lona, sim. Ai, tadinho. Amiga, você não agradou, mas jurado, infelizmente. Fazer o pé, a vida segue. Mas a torta tá uma delícia, não, tá? Boa sorte, amiga. Pode sair por ali. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Vai treinar o fulinho, mas volta no próximo domingo. Não! Ela foi muito estrogantina, mas cadu muito mal. Eu tentei, eu tentei, mas não consegui. Cara, foi engraçado, né? Me conteou, me conteou. Foi a lona, foi a tona, foi queou. O Ibo é papai. Agora vamos continuar. Silvia de um lado e Felipe do outro. Olha só, a gente tem um desafio musical pra vocês dois. Ai, que delícia. Cantores, Anitta e Pablo Vittar com o Major. A dica, sua cara. Valendo! E aí, Silvia, com você? Cheguei. Tô preparada pra atacar. Nossa! Não, não, não. Ela não tá meio fora de vítima, né, amiga? E aí, DJ? Na sua cara eu vou jogar. Vou jogar na sua cara. E elas vão jogar bem na sua cara. Ponto pras nossas gatas. Tava correto, gente. Que cara é essa? Que cara é essa? Já não gostaram, né? Olá, gente. Próxima dupla agora. Quem será o Choque contra a Bárbara? Mas antes, nosso pião maluco. Agora quem será o escolhido pra responder essa pergunta que eu tenho no telão? A Bárbara é a Bárbara. Micaela! Você não tem que ir na bala, Mica? Ao público, Micaela. Essa pergunta é só pra você. A roleta gosta da Mica, cara. Presta atenção. Mi, tem uma imagem no telão pra ti. Essa daí é Naomi Campbell, que você conhece. Modelo negra mais famosa da história. Não curtiu a foto que mostra a equipe de uma Vogue britânica. E deu uma bela cutucada nas redes sociais. O que que ela disse? A, que espera haver inclusão e diversidade na equipe da revista. Ai, eu já vi essa imagem. B, que todos estão mal vestidos. Ou C, reclamou que faz tempo que não faz um editorial para a revista. Contigo, Mica. Letra A, Renata. Que espera haver inclusão e diversidade na equipe da revista. Isso. Certa resposta. Ele é esperto. Olá, Choque de um lado. E Bárbara, você não curta a cara dela. Olá, Choque. Olá, Bárbara e Choque. Mais uma imagem no telão pra vocês. Esse é o triângulo de Caniza. Quantos triângulos tem nesta imagem? A, 5, B, 8 ou C, nenhum. Valendo. Ah, tá aí, ó. A, B ou C. Quero ver acertar. Oito. Oito? Oito. Vocês viram a imagem? Eu contei ali mais de cinco. Vocês contaram? Eu contei mais de cinco. Vocês têm certeza que vocês contaram? Absoluta. A resposta correta é nem um triângulo. Ah, pegadinha. Olha, eles fazem um rap, ele não termina, gente. Ele não fecha. Tudo bem? A gente volta pros nossos gabos. Bárbara, você mantém aí. Continua em um pouco. Agora, quem vai aí? Senhora não, coleguinha. Vai, Digo. Quem vai? Vai lá, Iago versus Bárbara. Vamos lá, Iago. Agora eu tenho errado. Mais uma pergunta. Não vai, é fácil isso daqui, ó. A Forbes divulgou o ranking das dez mulheres mais bem pagas no esporte. Oito praticam a mesma modalidade, que é o MMA, o vôlei ou o tênis. Valendo. Vem, moleque. Letra C. Letra C, tênis. C, tênis. Certo. Vai, 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 vai. C, tênis. C, tênis. Vai, vai, vai. C, tênis. C, tênis. C, tênis. C, tênis. Vamos ver, senhora. Vamos lá, gente. Agora Letícia contra o Tiago. Ok. Letícia e Tiago. O UFC teve origem com os desafios organizados pela família Grace no Rio de Janeiro para divulgar o jiu-jitsu. Para isso, faziam combates com lutas de outras modalidades. Qual foi o nome dado a esses encontros? A, Pride, B, Vale Tudo ou C, Gigantes do Ring. Valendo. A cara não vai... Eu acho que... Ela vai chutar... Eu vou chutar a letra... Letra B, fala. A. A, Pride, gente. Quem que chutou a letra B aqui? Foi eu, foi eu. Porque estava correta. A resposta certa é Vale Tudo. Falta para os gatos. Letícia. Obrigado, Letícia. Mais uma errada. Você vai enxergar gelo com ele. Quem vai agora? Chax acertou o movimento. O Lucas contra a Letícia. Vamos lá, Lucas. Mas antes, calma aí, gente. Temos mais um calor no nosso palco. Agora vem pra cá o grupo, os seguidores. É isso mesmo. Ó, ó o outro. Eu falei, né? E aí, galera? Agora ele conseguiu. E aí? Não, você não vai fazer isso. Amigo, eu sei que você não fala, mas você foi eliminado. Obrigada pela sua participação aqui. O Zé Cavalo também não fala. Vocês comentaram muito bem aí. Valeu, parabéns. Tchau. Muito bem, gente. Parabéns. Vocês arrasaram. Vamos lá, gente. Vamos ver um repriso do nosso Zé Cavalo caindo, que foi muito bom. Maravilhoso, gente. O Zé Cavalo fez mais sucesso que o próprio ator. O Zé Cavalo é incrível. Ele é incrível. Agora sim, vamos continuar. Letícia de um lado contra o Lucas. Letícia Lucas. Vai, Letícia. Olha, Letícia. Se você errar, você vai ajudar a nossa barba a seca gelinho. Olha lá. Como você conseguiu isso? Que jojo. Que rápida. Gente, a menina é rápida mesmo. É apressada. Tem mais surpresinhas aí dentro, Bárbara. Vai secando pra você ver. E agora quem é a próxima? Demísia. Demísia contra o Lucas. Continua. Se você errar, você vai ajudar a seca gelo, hein? Então presta atenção. Mais uma pergunta para vocês. Qual é o nome do cientista considerado o Leonardo da Vinci inglês? O homem que viveu no século XVII, atuava em 13 áreas diferentes e deu o nome à célula. A, Isaac Newton. B, Renin Brandy. Ou C, Robert Hooke. Valento. Ninguém sabe. Vai, Demísia. É letra B. A, B ou C. Letra B? É. E a resposta correta é... Robert Hooke. Ponto para os gatos. Vamos lá. Yeah. Tá bem. Tá com sorte, não é? Gente, Demísia se errou, amiga. A opção correta era a C. Ponto para os nossos gatos. Continua aí. Quem vai agora? Caio. 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 Caio, que bom que você é de bonezinho, Caio. Vejam aí mais uma imagem no telão para vocês. Olha só, o bicho pegou para o pequeno príncipe Jorge e a pequena princesa Charlotte. O papai William e a mamãe Kate são linha dura quando o assunto é educação. Pelo menos é o que diz uma revista norte-americana. O casal teria proibido os pequenos de... Opção A, assistir em TV em qualquer hora do dia ou da noite. B, brincar com qualquer criança que não faça parte da realeza. Ou C, usar telefones, tablets e computadores. Valendo. Vem, moleque. Vai, Caio. Eu vou de letra C. Você vai chutar C. Celulares, tablets e computadores? Chutou bem. Chutou bem. Chutou bem? Será isso mesmo? Eu acho que sim. Dimísia, vá lá enxugar gelo. Tchau. Tenta a resposta. Esse do livro é nosso, velho. Uma ajudinha para você aí, amiga. Duas loirinhas. Zé Cavallo, busca lá mais alguma ajudinha, vai. Um paninho. Pega uma escovinha, gente, vai ser diferente. Vai. Ok. Eu vou falar o placar para vocês, ver se vocês estão animadinhas. Vocês estão com nove pontos. E vocês estão com dez pontos. Uhul. Tá bom, gente. Olha atrás. Gente, tá maravilhoso. Só elas têm bochinha, a gente não tem. Ela show dentro. Ah, ela show dentro. É isso que eu tô falando. Procura. Vamos lá, gente. Continuando. Quem vai ao público? Sara contra Léo. Sara e Léo. Eu tenho mais uma imagem para vocês no telão. Essa daí é a Stonehenge brasileira. São imensos blocos de granitos dispostos em um círculo construído há cerca de mil e cem anos. Os cientistas não têm ideia de como foi feita essa obra ou do seu significado, mas suspeitam que seja uma espécie de calendário solar. Onde fica a Stonehenge brasileira? A. Serra da Jureia, em São Paulo. B. Calço N, no Amapá. Ou C. São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Valendo! Rápida ela! A, B ou C, meu amor. E aí, Sara? E aí? E aí, carioca? Ela é rapidinha, esperta. Ela vai errar. Esperta. Eu vou chutar. Chuta. Chuta. Dois. Três. Cinco, quatro. C. C. São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul? Errou. Na real, o quê? Vocês sabem a correta? B. B. Eu acho que é B, mas eu vou C. No Amapá? Certa a resposta. Infelizmente, Sarinha, você errou. Como assim, gente? Você continua aí, Sara, que você errou. Quem vai ao público agora? Os gatos. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vai, o Renanzito. Vamos lá. Vamos lá, preparem-se, porque antes a gente tem mais um calor no nosso palco. E agora é a vez dela, Simone Latifah. Venha pra cá, Simone. Inxá-lá. Olha. Simone. Olha o Zé Cavallo com o microfone pra você. O que você vai preparar, Simone? Beleza. Bem-vinda. Olá. Prazer. Eu vou fazer o nome do Com a Espada. Dança do Vento. O palco é todo seu. Boa sorte, Simone. Silêncio, gente. Pela se concentrar. Ó. Uh! Que legal. Olha, isso já, ó, já tá valendo. Só de volta aí, meu Deus do céu. Eu não consegui nunca com isso. Você é louco pra chuva? Jamais. Bora. Uma, uma. Uma. Olha, isso já, ó, já tá valendo. Só de volta aí, meu Deus do céu. Ela tá de salto aí. Uau, de salto. Olha que impressionante. A saia gigante. Incrível. Meus amigos aqui não cheiam de palavras. Adorei. E aí, gente? Show de bola. Maravilhosa. Gostei, gostei, gostamos. Adorei. Simone, vou te contar uma coisa. Olha pros lados. Representou. Representou. Positivo. Você foi classificada, amiga. Aê! Obrigada, falei que você arrasou. Maravilhosa. Obrigada, pode sair por aqui. E até a próxima etapa, hein? Tá bom? Vem com tudo, arrasa. Parabéns, hein? Maravilhosa. Sensacional. Mudou bem. Parabéns. Imagina, maravilhoso. É super difícil. Gostei. Agora, sem sarinha no pulpo, tu te prepara, que se você errar, você vai enxugar aquele gelo lá, porque as duas já estão cansadas. E Renan. Vamos que vamos. Ok? Renanzinho e Sara. Mais um desafio musical. Mais um desafio musical. Mais um desafio musical. É isso aí. Eu adoro. MC Kevinho e Léo Santana. A dica é encaixa. Valendo. Meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. E aí? Acho que é isso. Tem essa frase na música. Acho que é isso. E aí, DJ? Aqui eu pandei. Quem? Ele tava cantando o som. Eu cantei certo a partezinha. É no começo. Ele cantou o começo. Tá certo? Foi o comecinho. Foi o começo da música. Amém. Volto dos nossos. Obrigada. Tchau, Sarinha. Aê. Vai seca gelo, Sarinha. Vai seca gelo. Vai, amiga. Tá tomando banho o programa inteiro. Você é um bichão mesmo. Você ganhou. Isso. Vai, vai. Calma. Tá tomando banho. O que tem isso? Calma, gente. É água quente, não? Vai. Vem cá, Bárbara. Café. A Bárbara pedindo cafezinho. Quero café. Quero café. Quero café. É. Vai espertinho. Vai espalhando. Vai mexendo. Olha, água quente. Ficou fácil, hein? Não joga tudo. Não joga tudo. Ó, tá trabalhando em grupo ali. Tá bonito de ver isso. É. Ó, tá dando dicas, né? Você viu? De vocês nada, né? Você não recebeu isso? Achou um palitinho? Achou agora? Não, e vai continuar assim. Não precisa de ninguém pra ajudar, não. Vai, tá quase, tá quase. Vai lá, boa sorte aí, gente. Agora sim, quem vai ao puto? O Rafa, contra a nossa Estelinha. Rafa e Estela. Que bem, Estela. Boa sorte pra vocês. Ótimo. Parabéns. Vamos lá, mais uma pergunta. E pra quem acha que o Brasil não foi habitado por civilizações complexas, vejam só essa imagem no telão para vocês. A misteriosa Pedra de Engá traz inscrições ainda não decifradas de uma civilização que viveu no Brasil entre 2 mil e 5 mil anos. O painel tem 23 metros de comprimento e quase 4 metros de altura. Onde fica esse enigma brasileiro? Fica no Engado, Paraíba, Engado, Mato Grosso do Sul ou Engado, Santa Catarina. Valendo! A Estela não sabia, ela ameaçou só. Vai, Rafa, só mais você. Ela sempre faz isso. Vai lá. Sou seu fã. Acredito que seja no Mato Grosso do Sul. A opção B. Tem opção B. E a resposta correta que vocês acham? Ele acertou, Rê. Ah, eu não faço ideia. Não faz ideia? Opção B, vamos lá. Só a opção B. E a resposta correta é Engaparaíba.br. Valeu, valeu. É isso aí, meninas. Mais um pontinho pra vocês. Rafita, você continue no púlpito. Quem vai agora do lado das nossas gatas? A Bruna. Bruna. Fala, Bruninha. Representa as velas. Rê. Oi. Ele tirou um palitinho ali, eu acho, hein? Quintinha. Nada. Dois palitos. Não tá escrito nada no palito? Sim. Usa o palito pra... Nada. Então é pra usar o palito pra ajudar ali, ó. Aproveita. Vai fazendo assim, ó. Cortinho. Cortar igual faquinha. Vai que pra acabar o programa, você se enxuga aí. O palito usa a criatividade, né? Boa. Olha lá, gente. Olha lá, continuando, Rafa e Bruna. Mulher bonita, hein? Vocês sabem que tem empresas de aplicativos ou de segurança que oferecem muito dinheiro para quem achar falhas graves. Em pelo menos um caso, o prêmio pode chegar a um milhão e meio de reais. Que falha é essa que pode gerar esse pagamento? Maravilhoso pagamento, hein, gente? A. Falha que impeça a bateria de acabar. B. Falha que permita espionar aplicativos de mensagem sem ser descoberto. Ou C. Erro que impeça o celular de ligar. Valendo! Vou chutar de novo. Vai, moleque. Sou ruim de chute. Quero ver. Vai na fé, não na sorte. Você já chutou errado, né? Faz a boa, filho. Vai. A, B ou C. Chuta e acerta. Eu vou chutar na B de novo. É isso. Chutou na B? É isso. Vou chutar na B de Bruna. B de Bruna. Fala e que permita espionar aplicativos de mensagem sem ser descoberto. Certa resposta. Parabéns. Rafa, você se livrou. Pode sair dali. Agora, Bruna, mantenha no pulpo. Agora, sua vez. Quem é o próximo? Vai eu mesmo, Ren. Obrigado. Vai lá, então. Joãozinho contra a Bru. Mais uma imagem no telão pra vocês. Esse é o ator Dwayne Johnson, que lidera o ranking da revista Forbes, dos atores mais bem pagos de Hollywood. Antes de ser o queridinho do cinema, The Rock, foi jogador de futebol americano, mas sofreu uma lesão e teve que ter outra profissão, que foi A, fazia shows de Gogo Boy, B, era dublê, ou C, fazia lutas coreografadas. Valendo! Beijo, Elzinho! Letra C. C? Não falei o número dessa vez. É letra. Letra C. Você não vai falar que é Gogo Boy, não? Não. Bru, você acha que tá certo ou não? Acho que não, né? Tá certo. Tá certo. Um resíduo pra que esteja errado. Parabéns. Certa resposta. O que que é? Uma inveja. Coitada, coitada. Ai, gente, falou de terra. Ai, tá feio hoje. Mais uma, gente. Gente, quatro gatas pra secar esse gelo. Tá difícil, nem assim elas conseguem. E eu vou falar mais isso pra nossa cavalo. Leva mais um. Gente, olha aqui, vocês já tem de tudo. Já tá o kit completo. Olha, quase deu o pano na Renata. Cuidado aí. Eu tentei ir lá, mas elas me deram pano, gente. O que que é isso? Vamos lá, o que que vocês já tem? Ó, elas já tem dois paninhos amarelos. Um paninho branco. Uma esponja. Cuidado aí, velho. Nada, não. Mudou nada. Não, não mudou nada, gente. Que bar? Que bicho! Vamos aqui numa piscina e não vou achar nada aqui dentro. Vamos ver como é que tá o dos gatos. Olha isso. A gente percebeu... Nossa. A gente percebeu que as nossas bolas já conseguiram, né? Agora você, amigo... Bora, bora, bora. Faz alguma coisa aí. Tá cansativo? Não tem ninguém pra me ajudar aqui, pô. Eu acho que tinha que eliminar uns meninos pra ajudar ele, assim. O problema é que você que foi mal, né, amigo? Vamos lá, então. Agora a nossa gata Sofia de um lado contra o Digo. E nem as... E nem as... Sofia e Digo tem uma perguntinha pra vocês. Vamos ver se vai mais algum gato pra lá, né? Será, Digo, que é você? Não, eu não quero ir hoje, não. Ele precisa de uma ajudinha. Tô de boa. Mais uma imagem no telão pra vocês. Olha só, já a atriz mais bem paga do cinema, é essa daí, ó. A maravilhosa Jennifer Lawrence. Ela foi consagrada nas franquias Jogos Vorazes e X-Men. Nesse último, qual papel ela interpreta, hein? Vamos lá. A Tempestade, Vampira ou Mística. Valém! Ah, moleque, bem, né, Yasmin? Hoje é hoje. Vodiga! É nosso, tudo nosso, hoje. Hoje a gente sai com vitória. Olha só, mais um barba pra você aqui, ó. Letra C, Mística. Qual? Letra C, Mística. Eles acertaram. C? Ah, não. É sim, Renatinha. Pode ser? É sim. Certa resposta... Ei! Que maldade! Hoje não é uma maldade! Hoje não é uma maldade. Júlia, hoje nasce um dia. Júlia, anima essas meninas. Vá lá, agita elas aí. Vamos, líder. Faz uma reunião aí, vai. Pense com elas enquanto eu sofri. Uma pinto puto. Desafio musical pra vocês dois. Cantor. MC G15. A dica. Cara bacana. Valendo. Bem. Foi difícil de você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. Eu errei a preposição. Isso foi difícil pra você, não de você. Errou a preposição. Nossa, eu errei o ritmo. É, foi difícil pra você. Ama, por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um ponto ciumento. Mas você sabe que eu sou... Epa, epa, epa. Amor, sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um ponto ciumento. Ei, 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 ei. E agora o Wallace contra a Sofia. Wallace e Sofia, prepare-se. Ei, vixe. Opa, mas antes a gente tem o nosso Roda Pião. Pião maluco no telão. Quem será escolhido para responder a sua pergunta? Eu tenho medo de espiões às vezes. Renatinha. 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 Só porque você falou? Você é, então. Não fui eu. Ah, vai lá. Foi uma profecia da Renatinha no começo do programa, essa. Vai lá, Renan. Mas eu sou mais você, Renan. Vai, Renan, prepare-se. Essa é fácil. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Presta atenção. Pelo menos um país no mundo aposta no ensino da língua portuguesa. Nos últimos 10 anos, o número de universidades que oferecem cursos de português quadruplicou. Que país é este? A, Portugal. B, Estados Unidos. Ou C, China. Quero ver. Chuta. Bom, eu acho que eu vou no mais óbvio, talvez. É. Eu acho que é aí que tá a pegadinha. Não sei, hein, vai. Será? Será. Mas não faria sentido. Então vai, qual? Deixa eu pensar aqui com a minha cabeça. Qual seria o óbvio pra ti, pra mim? Pode ser um outro óbvio, né? Eu vou no letra A. Esse é o óbvio pra ti? O óbvio seria a China, não? O óbvio pra mim seria a China. Não, eu acho que pode ser a China. Você falou, agora já falou. Pensando por outro lado. Pode ser. Pensando por outro lado, pode ser a China. Telão, qual que é a resposta correta, Telão? China! Tem uns meses que continuar com isso? Olha, adoro que o nosso palco é assim. É uma loucura. Olha só. Olha que bagunça que faz. Isso aí, ajuda aí. Vai lá, Renan. Vai começar com a gelo? Finalmente mais um menino pra ajudar o querido ali, coitado. Tá sozinho secando gelo. Ai, um amigo pra você. Agora sim. É isso aí, galera. Agora vamos ao nosso desafio do tanque de bolinha. E olha só quem já está. Tiago representa os gatos. E a nossa gatíssima Sai representa os gatos. Vai, você é Tiago. 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 Vamos lá, gente. A partir de agora, quem terminar primeiro vence. Valendo! Vai, Tiago. Vai, Tiago. Tiago! Acabou! Tiago! 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 Vamos lá, Sara! Vamos lá! Acabou! Acabou! Peraí, vão contar, gente. Vamos lá, Tiago, contando as bolinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Parabéns, meninos. Seis bolinhas dos gatos. Valeu, Tiago. Valeu, Tiago. Muito bem. Agora a vez da nossa sarinha. Vamos lá, gente, com vocês. Dois. Três. Quatro bolinhas. Quatro bolinhas. Dois. Dois. Parabéns, meninos. Mais um pouquinho pra vocês. Obrigado. Esse domingo é nosso. Ficaram felizes? É, bicho! A gente vai ganhar. Poxa, logo assaram a nossa sereia do Rio de Janeiro. Bebelada. Poxa. Pois é, mas foi bom. Quatro bolinhas. É. Agora sim. Vamos continuar. Sofia. Sofia, eu acredito em você. Contra Iago. Você não vai limpar gelo hoje. Não vai? Toma lá, Sofia e água. Ó, gente, presta atenção nessa, hein? Se o dia depois de amanhã é dois dias antes de quinta-feira, que dia é hoje? A. Quarta-feira. B. Segunda-feira. Ou C. Domingo. Valendo! Ô, vamos, menino! Domingo, Renatinha. Opção C. Domingo. Ó, eu tô testando. Não, não. Testando. Não é domingo. Qual a resposta correta? Tela 1? Domingo. Ai, Sofia. Vem cá, vem cá. 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 Ai, meu filho, calma. Gente, ó, Sofia, como é que ele vai um jatinho desse? É bom? Não é bom? É gelado? Gente, olha o replayzinho da Dona Sofia, gente. Olha que gostoso, aquele jato gelado. Take my breath away. Meu Deus do céu. E aí, Bárbara? Tá administrando tudo aí? Tá o quê? Tô só fiscalizando agora e já passei minha função pras minhas colegas. Que coisa absurda. É isso aí. Vamos lá, colegas. A Bárbara só fiscalizando tudo. Preparados aí? Quem vai ao lado de cá? Gabizinha. Gabivante. Contra Léo. Gabi e Léo. Presta atenção. Depois de empreender uma fuga espetacular de um zoológico no Japão, um dos animais virou capa dos jornais e as autoridades ofereceram uma recompensa de quase 15 mil reais para quem informasse o paradeiro do bicho. Depois de duas semanas, o animal foi encontrado a apenas 140 metros do zoológico. Que bicho é esse, minha gente? A. Um filhote de gorila. B. Uma tartaruga gigante. Ou C. Um panda gigante. Valendo! Ai! Bem acreditou, né, Gabi? Gabizinha. A, B ou C. Ah, mas é porque... Eu acho que é B, mas tá meio óbvio demais. 5. 4. Você falou B. Tá, B, B. Mas não é B. Você falou... E aí, Telão, qual é a resposta, Telão? Certa! Certa a resposta! Eu fiz o suspenso, ela morreu de medo, né? Ah, meu amigo! Léo, mantém aí! Mais uma, você vai... Não sei, calma! Quem é próxima? Você sai, você tá livre! Quem é próxima? A Júlia. Júlia, líder do time das gatas. Vou ver se eu salvo alguma coisa. Vamos ver. Tá difícil. Ai, ai, ai! Essa tá fácil! Ai, graças a Deus. Olá, meninos e meninas! Está super fácil. Vejam este vídeo no Telão. Esse é o novo trabalho da estrela pop Taylor Swift. Nas primeiras 24 horas de lançamento do clipe, foram 28 milhões de visualizações no YouTube. Um recorde! A quem pertencia o recorde anterior? A, Anitta, B, Adele ou C, Luiz Fonse? Valendo! E aí, Júlia? A, B ou C? É, letra B. Letra B, Adele no clipe Hello. Vou pro gelo. Certa resposta! Melzinho! Melzinho! Você vai pro gelo! Vai lá, sumi! Vem cá, Léo. Olha aqui. Uma garrafa de água bem quente pra você, Léo. Vamos lá gente, continuando Gatas, sabe qual é o placar de vocês? 14 pontos E dos nossos gatos 15 pontos 1 pontinho A alegria deles é tipo Nath contra Lucas, Lucas do céu Eu tinha esquecido Nath e Lucas, uma pergunta muito fácil Pra vocês Existem 6.912 idiomas no planeta O levantamento é de uma reconhecida instituição linguística que estuda idiomas Segundo esse estudo, quantas línguas nativas são faladas no Brasil Tirando o português A. 187 línguas de etnias indígenas B. 3 línguas, inglês, francês e italiano C. 5 línguas correspondentes aos dialetos regionais Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste Valendo Vou falar a letra A Você vai chutar a letra A? Você chutou mesmo? Você jura? Juro Certo a resposta Essas mãos que eu faço aí, bicho Não é eu Menina Certo 187 línguas de etnias indígenas Gato Você mantém aí Na próxima Você vai lá Seca gelinho Quem é a próxima gata contra o nosso Lucas A entre Priscila e Lucas Mais uma perguntinha pra vocês Ainda segundo esse estudo O português é o sétimo idioma nativo mais falado do mundo Qual que é o primeiro? Vocês sabem? A. Inglês B. Espanhol Ou C. Mandarim Valendo A. Inglês Errou Mandarim É a letra C Errou Letra C Mandarim Letra C Você já achou que é mandarim? A história é mandarim A história é mandarim Resposta correta Telão Qual é a resposta correta? Mandarim Ponto pros gatos Mas a seta é nessa mão que eu faço Tri, vai ficar aí Você se salvou dessa aí, Lucas Não vai lá seca gelo É Vai, Fê, você Beleza? Tá com medo? Só com a carinha de quem tá com medo Vamos lá, Pri Pri Preparem-se Todos os documentos da Organização das Nações Unidas São feitos em seis idiomas Que são Inglês Espanhol Chinês E quais são os outros três? A. Japones, alemão e italiano B. Russo, francês e árabe ou C, índio, alemão e francês. Valendo! Essa tá fácil, vai. Peraí, suspense. Vamos lá. A? Eu acho que é A. Telão, qual é a resposta correta? Aê! Ai, minha guria foi parar, gente. Volta, volta. Ela tava fugindo do jato gelado. Priscila, mais uma gata pra ajudar as belíssimas a secar esse gelo. Gente, não é hoje. Leva mais uma escovinha. Ou vai seca gelo? Ou vai seca gelo? Ou vai seca gelo? Preparados aí, secando todo mundo? Agora eu quero ver se todo mundo realmente tá preparado aqui nesse palco. Tá na hora das nossas super perguntas. E o placar está 15 para as belas. e 17 para os belas. É, gente. E aí, conseguiram derreter isso aí, gatos? Tá quase? Cara, eles devem estar cheio das manhas aí atrás. Vai acabar aí, Renan. Cheio das manhas. Tá nada ainda. Tô achando que elas estão com medo de quebrar a unha, gente. Alguma coisa do tipo. Só pode. Preguiça. Mas vamos lá. Continuando nossas super perguntas. Ao púlpito, Sofia. Contra Caio. Perguntinha das super perguntas pra vocês. Uma imagem no telão, claro. Esses dois gatinhos, o Troy e o Tiger, são os bichinhos mais cobiçados do momento. Qual é o motivo da fama repentina? A, viraram estrelas de filmes de Hollywood. B, são uma espécie rara e única de felinos. Ou C, receberam uma herança no valor de um milhão de reais. Valendo. Vamos de letra C? Vamos de letra C? É isso mesmo? Chutou certeiro ele, hein? Certa a resposta. Certa a resposta. Certa a resposta. Uau! 18 pontos. Meninos, escolhem o envelope de 1 a 10 e está lá posicionado para vocês. Número 3. Zé Cavalo, número 3, por favor. Vai lá, Zé Cavalo, volta com muito animado. Isso, Zé Cavalo. Só não vou revelar aí, hein? Segura aí. Agora, quem é a próxima gata no púlpito? Quem vai? Não dá pra eles aí. A Gabi. Gabizinha, continua contra o Caio, que o Caio está acertando. Mais uma imagem no telão para todos vocês. esse é o presidente da França com seu novo pet, o labrador Nemo, que foi adotado. Maravilhoso, uma ótima ação. O nome Nemo foi resgatado no desenho da Disney procurando Nemo, mas pertence a um personagem que é um clássico da literatura, o capitão Nemo de 20 mil léguas submarinas. Quem escreveu essa obra? A Vitor Hugo, B Júlio Verne ou C Molière? Parando. Quem sabe aqui? Ah, você não acredita que você sabe essa. Duvido que você saiba essa. A B ou C Caio? Também duvido. Vamos de letra C. C, C. Vamos de letra C, amigão. Nem entender, ele falou de C. Ele falou C. Eu não entendi o que ele falou. Acertou. Mas ele falou letra C. Ai, mereceu errado aí. Vamos de letra C. A resposta correta é B, Júlio Verne que foi um dos gatas. É, meu amigo infelizmente, você errou. E aí, Gabizinha, meninas, que envelope? Vai o 10. Envelope número 10. É isso aí, Zé Cavalo, leva pra elas envelope número 10. Agora, quem é o próximo? Rafa. Rafa e Gabi. Mantenha um pouco, Gabi. Tá na hora. Todo mundo pode ajudar agora, hein? Tá na hora do nosso stop. Presta atenção. Frutas com a letra C de casa. Começando com as gatas que são mulheres. Vai. Caju. Cajá. Carambola. Coco. Caqui. Cereja. É... Não. Vai, gente, tem bastante. Cacau. Cacau é, né? É uma frutinha. É fruta. Tá certo, vai. Então, vou falar cebola, se cacau é. Não, cacau é fruta, gente. Cebola não é cacau. Meu filho, a gente tá levando o amigo. Brincadeira. É que burro, dá zero pra ele. Belíssimas, envelope de 1 a 9. É... 7. Envelope número 7. Isso aí, Zé Cavallo. Olha, elas já têm dois envelopes, o 10 e o 7. Eu acho que esse jogo vai virar. Então, vamos lá. Presta atenção. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Tô sentindo. Eu acho que a Gabizinha mantém aí contra o nosso Vitor. Vitor, já tô doida aqui. Vamos lá, gente. Imagens no telão pra vocês. Esse vídeo é do treinamento da patinadora russa Yulia Lipchiniskaya. Ela foi campeã olímpica por equipe aos 15 anos de idade e agora, aos 19, anuncia aposentadoria precoce. Ela parou para tratar um grave problema de saúde que atinge jovens e adolescentes. Vocês sabem que doença é essa, gente? A. Anorexia. B. Depressão. Ou C. Obesidade. Valendo. Letra B. Depressão. É. E a resposta correta é... O meio termo. Anorexia. Vão todos os nossos gatos. Infelizmente, Gabizinhas, não foi dessa vez. E aí? Número 8, rei. Envelope de número 8. Enquanto a cavalo busca, eu vou olhar. E nosso gato está como, gatíssimas? Nada. A malta gelada já, né? Dá para ver os dedinhos. Gente, a reta final para vocês. Boa sorte. Olha aqui os meninos. Nossa, eles conseguiram já quebrar. Não acredito. Esse é o famoso pegador. É estratégia? É? Estratégia do time masculino está tendo progresso aqui. Progrediu, progrediu. Depois teve que ir 10 meninos para acontecer alguma coisa aí. Tá nervoso? Gente, vocês fizeram uma corrida aí. Não animada. Porque os meninos já estão na frente. Vamos lá. Continuando. Adorei essa. Vamos lá. Peguem papel e caneta, por favor, meninas. Vocês sabem quem faz aniversário hoje, dia 10 de setembro? É o tenista tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kyrton. Meu primo. Quantos anos ele faz? Vocês têm 5 segundos. Vamos lá, gente. Quantos anos o Guga? Eu sei. E aí? 5, 4, 3, 2, 1. Podem levantar. 40 da Lê e 44 dos gatos. Quem se aproximar, vence. Ok? Pontua. Porque nenhum dos dois acertaram. E ele vai fazer 41 anos. Ponto para as nossas velas. Chora que hidrata. Chora. Chora que hidrata. Que envelope vocês desejam? 1, 2, 4, 5, 6 ou 9? Número 2. Número 2. Vai lá, Zecavalo. Envelope de número 2 para as gatíssimas. Pronto? Bom, a gente continuando. Mas antes, eu tenho a minha última surpresinha para você e para vocês aqui no palco. Boa. Agora, eu vou ver quem secou mais o gelo. Porque eu lembra que eu falei lá no comecinho que ganhava pontos? E aí, meninas? Quantos palitinhos vocês acharam? Ih, já está tudo quebrado. Dois palitinhos, mais o quê? Dois palitinhos, um quebrado. E continua inteiro. E aí, gatos? Vocês? O que vocês acharam? Tudo aí. Os palitinhos e essas facas aqui. Estão bem? Mentira. Pode parar de fazer. Pode parar, Rafa. Isso, respira. A gente vai mostrar os dois gelinhos para vocês de casa verem. Quem derreteu mais. Esse é o dos nossos gatos. E esse aqui é o das nossas gatas. Então, vamos lá, gente. Quem derreteu mais foram... As meninas. Os gatos. Os gatos. Como assim? Calma aí, tem mais surpresa ainda. Dois pontos para os nossos gatos. E agora, todo mundo pode voltar para o time para ajudar o time. Valeu, Matinho. E vocês também, gatos. E vocês também, gatos. E vocês só faltam com o truco. Era isso. Uma surpresinha para vocês. Agora, ajudem aí, porque a competição ainda vai longe aqui. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo fica nervoso. Ó, vocês estão com 21. Boa. Aê, valeu, valeu, valeu. E vocês com 18, gatos. Gente. Boa. Que vibração, hein, time? Que torcida, hein? Mas a gente está com 2,5 pontos aqui, ó. Então, vamos lá. Letícia no ponto que eu encontro a Fê. Mais uma imagem no telão para vocês. Esse rapaz era um alto funcionário do Facebook. Abandonou tudo e foi viver em uma área afastada, onde constrói um bunker, que deve preservá-lo do que chama de apocalipse tecnológico. Que, segundo ele, deve acontecer em 30 anos. Uau. Com esse termo, ele está se referindo a quê, hein, gente? A. Colapso elétrico que vai desconectar todo mundo e gerar convulsão social. B. O mundo dominado por robôs e inteligência artificial. Ou C. Revoltas populares geradas pelo desemprego causado pela tecnologia. Valendo. Aê, menino. Aê, gente. E aí? 5. E aí? 5. 4. O time todo está falando. Ele já falou aqui. Letra C, Natinha. Ah, C. Será, gente? Errou, errou, hein? Acho que errou. Não, vocês acham que é o quê, meninas? Acho que é a letra B. Acho que é a letra B também. B ou A. Um mundo dominado por robôs. Olha, elas são cheias dos robôs. É, sonho, né? E a resposta correta é... E aí, talão? 6. Volta dos gatos. Hoje não é o dia das gatas. Qual envelope vocês desejam? Dove. Número nove. Número nove? Envelope de número nove. Capitã 9. nossos gatos. Vai lá, Zé Cavalo. Muito bem. Pronto? Vamos lá. Alanis. Encontra o P. Então, lá, presta atenção. O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, também está preocupado com o futuro da humanidade. Ele diz que a globalização tecnológica deixou muita gente para trás e agora é um movimento de abandono do mundo interconectado. Para ele, a situação é grave e, por isso, fez um apelo às nações e às instituições. Qual é esse apelo? A. Investimento maciço em infraestrutura social. B. Interromper o processo de globalização. Ou C. Estabelecer fronteiras tecnológicas para preservar as nações. Valendo! Beleza, elas vão errar. A. B. Ou C. Gatíssima. Vai de B. Um, dois, quatro! Três, dois, um! Errou! C ou B? C. Você falou? Eu não entendi o que ele falou. E a resposta correta é... Investimento maciço E a resposta correta é... Ponto para os gatos! Ah, moleque! Temos bem no jogo. Minima! Era a opção A. E aí, que envelope vocês desejam? Esqueceram? Número cinco. Número cinco. Vai lá, Zé Cavallo, número cinco para os gatos. Vai ter um monte zero nesses envelopes. Não, não, não. Sim, 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 sim. Volte. Agora eu quero a ajuda de todo mundo. Você aí de casa também pode se preparar que está na hora da nossa charadinha. O que é o que é? Vamos começar com as gatas porque elas estão perdendo, né? Então lá, Gatíssima. Todo mundo, se ajudem, hein? Por favor. Dica um. Não falo, mas todos me ouvem. Nossa, é muito boa essa. Acabei de ver aqui. Vamos, gente, rapidinho. Caixa de som. Não é caixa de som. Deixa, deixa. Não, presta atenção. Não vejo, mas todos me veem. Orelha? Orelha. Orelha? Orelha. Não. Não. Eu de mim nada sou. Vamos, gente. Já, já começa a ficar bem fácil. WhatsApp. Oi? WhatsApp. 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 Que chute, hein? Certa resposta. Ô, louco. Nossa. Boa, créditos, amiga. É isso. Viu, Deus? Como isso? Não ser babado, hein, amiga? Essa foi no chute. Nunca mais acertou a outra dessas. Nunca mais acertou. Nunca. Micaela acertou. WhatsApp. Ponto para as gatas. Pode escolher o envelope, gatíssimas. A gente tá conectado. C. Acertou. Envelope. Seis. Seis. Cadê o C aí, Julinha? Tá todo mundo confuso hoje, né? Eu já tô me perdendo aqui. Ai, gente, essa é maravilhosa. Vamos lá, gente. Zé Cavalo volta. Todo mundo vai. Segura os envelopes certinho aí pra gente ver quantos envelopes nós já teremos. Todos os envelopes bonitinhos, os meninos também. E aí, Mica, pega um e também ajuda aí, Mica. Existem vários, hein? Higgy Girl. É, pronto. Vamos lá, mais uma perguntinha. Essa é boa. Todo mundo já ouviu a frase. E é o último envelope que tá lá em suspense no ar, gente. Vamos lá. Quem será que vai pegar o último envelope? Todo mundo já ouviu a frase. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. A quem é atribuída essa profecia? A. Antônio Conselheiro. B. Padre Cícero. Ou C. Lampião. Valendo. Lampião. Lampião. Isso que eu ouvi você falando aqui. Eu sei essa, eu sei essa. Você tem certeza disso? Melhor estudar mais, hein, amigo? A opção correta é a Antônio Conselheiro. Tonto das gatas. Mais um envelope pras nossas gatíssimas. Esse é o último. Agora o placar está 21 para as gatas. Muito barulho, hein, Tino? E 23 para os... B. Nossa, senhora. Eu vou começar abrindo com os de vocês, que se vocês têm mais, Micaela, envelope número 10. Vamos, Mica. Quantos você tem aí? Um. Três. 24 pontos para as nossas gatas contra 23. É isso, né? Quem mais tem aí, gente? Demis, é o seu. Envelope de número 4. Dois pontos. Tudo bem. 26. Gente, elas já estão com 26, vocês estão com 23. É isso aí. Prisselo ao seu, número 2. Angry Girl. Zero, 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 zero. Zero. Chama que vem, chama que vem. Meu Deus. Chama. Continua os 26. Quem mais tem aí? Micaela, vem para poder ver ali. Isso. Número 7. O número 1, Júlia. Eu quero saber o número 1. O que será que tem a envelope número 1? Zero, 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 zero. Oi. Boa, boa. Não dá. Não dá. Nada. Vou abrir o número 9 agora. Agora sim. Vai ser. Um dos gatos. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Matador. Representa. Ó, louco. Não acredito. Fica falando aí, né? Ô, Nortineiro. Não acredito. Vou abrir o número 3 também, gente. Vai ser sério de novo. Bora, moleque. Bora, moleque. Vai ser sério de novo. Nossa. Ô, louco. Que azar. Uma coisa está errada aqui. Ficam falando, falando, tá vendo? Quem mais tem aqui o número 6 e o 7? Gabi, o seu. O 6. Abre ali. Boa. Zero, favor, né? Olha. Quatro. E aí, um pras gatas. Tá vendo? A 23 pros gatos. Nossa. E aí, Enéas? Vai, Enéas. Pera, tudo. Pera aí, Enéas. Vamos, velho. Espera. Calma, tchau. Calma. Vamos abrir o último das gatas. Nathzinha. Vai ter menos. Menos, menos, menos. Devagar, Nath. Faz um suspense, Nath. Zero, zero, zero. 27 pras nossas gatas. Vai ter uns 5, hein? Quer ver? Ah, não. 33 pras nossas gatas. Foi 10 pontos. 10 pontos de diferença. 10 pontos de diferença. O jogo mudou. 10 pontos de diferença é muita coisa. Vou abrir o seu primeiro. Então, número 5. Não, pra quem tem fé. Calma, Enéas. Deixa o seu por último. A gente precisa ter 5 aqui e 5 ali pra empatar, pelo menos. Vamos ver. Vamos. Vamos, Vitão. Vai. 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 Nunca que vai ter um 5 ali, pelo amor de Deus. Não, só pra não quebrar o grupo. Não. Se tiver um 5 ali, eu vou ficar muito errado. Se tiver um 5. Não. Não vai ter um 5. Eu não tô acreditando. Enéas com você. Não, não vai ser, não. Vai, Chica. Chica da Maria. Chica. Vai, psica. Não, não, não. Tira a Zica. Vai, Zica. Vai, Enéas. Vai, Enéas. Não. Vai, Declécio. Vai, Enéas. Vai, Declécio. Vai, Enéas. Gente, galera, já que o game tá empatado, vamos despedir com muita alegria, muita música com o nosso MC Don Juan. Aí. A gente brigou, eu mandei ela embora, mas esbarrei com a amiga dela e talpejar na mulher gostosa. Diz que a doa também brigou e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga. Então joga, então joga, vai, moção. Joga, então joga, então joga. Joga, então joga. Então joga, vai, moção. Joga, então joga. Então joga, joga um pouco, joga só. MC dá uma gente brigou. É isso aí, galera. Obrigada pelo chance, até do entrevimento de Gensreka. Ó, vai. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. 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 Boa.